Prepare-se, porque a partir de agora, a chapa vai esquentar E a mulherada vai começar a rebolar É um peso em criatividade, é isso mesmo é DJ Sam E a mulherada vai começar a rebolar Ah, 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 ah Vem aí, um DJ totalmente boa Sam e DJ original É pra balançar Ah, 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 ah 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigado.